O governador poderá sacar até mil reais de suas contas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a partir do dia 20 de abril. O novo saque extraordinário do FGTS foi lançado pelo governo federal. A previsão é que a medida beneficie 42 milhões de pessoas e injete 30 bilhões na economia. O calendário de resgates começa em 20 de abril e vai até 15 de junho. O dinheiro ficará disponível até 15 de dezembro, quando voltará para a conta vinculada do FGTS. Nascidos em janeiro, 20 de abril. Nascidos em fevereiro, 30 de abril. Nascidos em março, 4 de maio. Nascidos em abril, 11 de maio. E nascidos em maio, 14 de maio. Nascidos em junho, 18 de maio. Nascidos em julho, 21 de maio. Nascidos em agosto, 25 de maio. Nascidos em setembro, 28 de maio. Nascidos em outubro, 1 de junho. Nascidos em novembro, 8 de junho. E nascidos em dezembro, 15 de junho. O pagamento será como o do saque emergencial do FGTS, que ocorreu em 2020, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, por meio do aplicativo Caixa Tem. O dinheiro será depositado numa conta poupança digital, podendo ser transferido, posteriormente, para uma conta corrente, por meio do celular. Cada trabalhador poderá retirar até mil reais, independentemente do número de contas que tenha. Com as imagens de Mike Júnior e Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Mike Júnior e Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV.